What's up galera, tudo bem com vocês? Todo mundo está me perguntando lá no Instagram Por que eu saí de Goiás E se eu vou voltar Se acontecer alguma coisa Então hoje eu vou explicar aqui O que eu estou fazendo Bom, primeiro eu estou agora em Pernambuco Eu tenho uma viagem de 4 dias aqui em Pernambuco E depois eu vou para o Rio Porque meu irmão vai chegar no Rio Dia 23 Não sei se você conhece meu irmão Mas ele parece muito no canal Mas ele deu uma sumida no canal Mas ele vai voltar A gente vai estar no Rio E por isso eu saí de Goiás Eu só planejei ficar lá alguns dias Porque eu sabia que meu irmão ia chegar Então minha intenção Não era para ficar em Goiânia Em Goiás Mas eu gostei demais Quero agradecer ao Jackson Fidelis Por me hospidar lá Foi um tempo muito produtivo Fiz muita coisa Eu conheci muita coisa Tipo, cada vez que você para Você vai encontrar com um cantor de certaine eixo Eu estava na casa de Juliano De Henrique Juliano cantando Você me tem que acertar de volta Eu não canto bem Mas Deus não dá asa cobra Eu implorei pra voltar Ela me marca nas unhas Diz que eu estava solteira Estava solteira Não é nenhuma Ela me marca nas unhas Diz que eu estava solteira Então... Você sabe, né? Tá te julgando Então, por isso eu saí Porque meu irmão vai chegar no Rio Dia 23 Ele está chegando em Nova York É Rio Não posso deixar ele chegar no aeroporto sozinho Mesmo que ele saiba se virar um pouco já Mas o português dele é bem basiquinho Mas eu vou ver ele Mas também eu tinha a oportunidade de ganhar viagem Por 4 dias para Pernambuco Que é absolutamente incrível Não sei se você conhece Porto de Galinhas Praia dos Canheiros E também Recife Na verdade eu devo estar em Recife agora Mas eu fiz uma entrevista hoje de manhã Para mais você A gente está vendo as cozinhas De toda parte do Brasil Tinha uns 5 regiões Mas demorou 3 horas a entrevista Então eu estou esperando mais uma hora Para ir para o Recife Estou no Porto de Galinhas Mas eu basicamente queria esclarecer Por que não estou mais em Goiânia Eu deixei da Chakra Mas claro, muito obrigado ao Jackson e Fidelis Eu deixei Zé Gambira lá Também tenho saudade de Tiana e Sebastião Eles viram cachorro de estimação Enquanto o meu cachorro está nos Estados Unidos Se eu vou voltar Não sei o que vocês acham Então eu vou voltar Meu irmão com certeza quer passar uma semana Pelo menos na praia Porque ele estava fazendo um home office E acho que ele vai querer Tipo, ele precisa trabalhar durante o dia E ele pode, tipo, curtir a noite Mas ele quer ficar perto da praia Mas será que eu devo levar ele para Goiânia? Seria bom? Ele é um gringo mesmo Ele não sabe nada de português A gente pode... Mas não quer dizer que ele é AB Ele é bruto Só falta português Mas eu não sei o que eu vou ao próximo Só queria falar onde eu estou Onde eu vou estar Então eu estou aqui Mais um dia Eu vou estar gravando meus vídeos Que eu fiz no Recife No Porto de Galinhas E Praia dos Conheiros Então você pode esperar eles E no dia 23 Vou estar no Rio E se eu vou para Goiás Semana que vem Não sei se está Não sei se também Se eles me aceitarem de volta Mas foi isso É isso onde estou E o bom de vou estar Não sei A minha vida é no ar Valeu Peace